Recebe a adoração dessas crianças, meu Deus Toma nas tuas mãos, Pai Nos levará A delícia do que me Marcha e por o lar César e a filhora Não vou usar Quero hoje a morrer Não vou usar Não vou usar Quero hoje a morrer A delícia do que me Marcha e por o lar César e a filhora Não vou usar A delícia do que me A delícia do que me Marcha e por o lar César e a filhora Só que o dia César e a filhora Não vou usar Domingo Domingo Gou Domingo Amém. 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 Amém.